Opa! Cá estou eu novamente, como eu disse no vídeo de ontem e no de hoje, promessa e dívida e agora eu vim mostrar pra vocês aqui o poder da Mago Mago despertada no King Legacy. Dá trabalho pra caramba pegar essas frutas, mas vale muito a pena. Como eu disse no vídeo de hoje, onde eu mostrei a Ice, você precisa de um item pra conseguir ir lá e dar o All Weekend. A Ice é desse jeito e a Mago Mago também, beleza? Você precisa ter nível 3375 pra conseguir dropar a essência de Magma, o Cristal de Magma. Deixa eu ver exatamente qual é o nome desse negócio. É o Magma Crystal. Então, a partir do nível 3375, você vai conseguir dropar esses cristais desses NPCs aqui, o The Volcano, beleza? Derrotando ele, tem chance de você conseguir esse Magma Crystal. Então, em seguida, você vem aqui, invoca o boss, que ele vai spawnar nessa área, derrota ele e torce pra conseguir dropar esse item aqui, meu amigo. Acessórios, tá aqui o... Cadê? Aqui! O Oni Mask. O Oni Mask, ele reduz o damage que você toma de Akuma no Min em 7,5% e aumenta em 10% o seu damage, beleza? Você consegue equipar aqui e é assim que ele fica. É o oposto da Rie. Você consegue a Ice Mask aqui de... Tem Go Oni, enfim, lá do gelo e tem também essa daqui, beleza? E daí o processo restante é a mesma coisa. Você vai, equipa essa máscara, pega aqui a sua Magma Mago, equipa ela, né? Come e depois você precisa ter uma na mão. Vai lá, invoca o NPC lá da Rie, né? Batalha contra ele e já era. Você conseguindo derrotar, vai lá e desbloqueia os ataques da Magma Mago. É assim que funciona, beleza? Bom, vou colocar na tela pra vocês aí a print sobre quanto custa as skills da Magma Mago, beleza? Vai gastar mais ou menos uns 900 Robux aí. Se não me engano, é 825 pra Ice e 875 pra Mago. Então, é esse valor que você vai precisar de Gen, vai precisar farmar pra caramba. E Robux, você deve gastar 10 mil também. Eu já gastei 20 mil Robux só nesse update, só comprando Gen. É caro, é complicado. Mas beleza, temos aqui então a Mago Mago completamente despertada. Beleza, a Eduzão tá aqui novamente e é o seguinte, eu reparei que eu não estava com a última skill aqui despertada. E o Precipitante que é a skill inicial e pra mim é a mais forte, por incrível que pareça. Então aqui ó, primeira skill, tem aqui esses efeitos, esse barulho do Magma, se liga. Parece um feijão borbulhando, loucura. Toma, beleza. Beleza, esse Precipitante, ele parece a última skill, né? Só que ao invés de ir pra cima, tu lança. E olha o damage, cara. Deu 30k. 30k, maluco. É muita coisa. Eu quase derrotei aqui o Eduzão. Eu vou usar de novo, só pra gente poder ter essa confirmação e ir dessa vez um pouquinho de mais longe. E... Toma. Meu amigo, é muito brabo, cara. Muito brabo. Esse 30k se dá por conta da... Como é que eu posso dizer? É aquele Magma que fica em volta. Aquele Magma que fica em volta dá damage também. Não é só apenas o damage de bater. Fica aquele Magma em volta e ele também dá damage. É ridículo, cara. É muito forte. Esse Precipitante, sem sombra de dúvidas, é a mais poderosa. Até porque vocês viram ali 30k. E nos outros eu já adianto, você não vai ver 30k também. Pelo menos é o que eu me lembro. Temos aqui agora a segunda skill. Punts. 3, 2, 1 e... Ó, já mudou um pouco o efeito aqui. E... Toma. Beleza. E temos aqui então... 21. Então essa skill também não foi igual ao Precipitante. Cara, ele lança um pedação de Magma. Como é que funciona isso? Eu vou usar no ar aqui, ó. E... Toma. É isso mesmo. Lança aqui uns Magmas sinistro. O efeitinho é bacaninha, mas eu sendo bem sincero, Eu gosto do antigo. Acho mais bonito. Esse aqui é mais vivo. Parece um Magma mais realzão, né, cara? Eu vou usar aqui no... No chão mesmo. Toma. É, parece um Magma mais realzão. Mas eu acho outro mais bonito. Mais cartoon. Eu gosto. Beleza? Temos também o Magma Eruption. Esse aqui é muito brabo. Lembra lá da Smoke com o socão? Com aquele punho que parecia um amago branca? Pois é. A gente tem praticamente isso aqui na mágoa agora de verdade, né? A gente tem esse punho aqui gigantesco que ficou muito legal. Tá diferente lá da Smoke, obviamente. E ficou bacana, cara. Bem... Bem acai no mesmo isso aqui. Toma. Beleza. O legal dessa skill é que ela vai muito longe, tá ligado? Ela vai muito longe. Se liga. Eu vou usar aqui a longa distância. E olha só o alcance que esse negócio tem. Tuoma. Tá lá. Dezesseis. Caraca. Quanto mais longe, melhor. Pelo que eu reparei. Vinte e um mil de dano. Se eu usar de perto aqui, ó. Toma. Sete mil. Oito mil. Nove mil. Dez mil. Pouco damage. Agora, se eu uso de longe, a gente tem uma resposta muito melhor no damage. Se liga. Dez mil. Foi um pouco melhor, tá ligado? É porque ele saiu ali da área também. Muito brabo, cara. Muito brabo esse C aqui. Ele não é tão interessante pra formar alguns bosses porque joga pra longe. Então, às vezes, atrapalha um pouco. Mas, é legal. É forte. Beleza? Temos aqui, então, pra finalizar, em questão de skill mesmo, o Unihilate. Que é a skill final. Que, por incrível que pareça, aparenta ser a mais fraca. Se liga. Eu vou usar aqui o Unihilate. E... Pimba. Lançar um passivo. Pedral e toma. Tá lá. 14 mil de damage. Foi melhor que o Magma Eruption em algumas situações. Tá ligado? Mas, o Precipitation com certeza ganha demais, cara. Eu vou usar aqui mais uma vez. Ele tira muito pouco damage pra ser a skill final. Toma! Cara, a animação é legal. Demais. Pera aí. Deu mais damage agora, hein? Agora deu mais damage. Agora foi mais. Eu vou até falar. Eu acho que você tem que... Cara... Pelo que eu entendi... Se você acerta completamente, assim, dá mais damage. Justo. Mas como que faz pra acertar exatamente? Eu vou usar aqui no ar. Ó, tô mirando bem nele. Toma! Lancei. Vamos ver qual que vai ser o damage. Ó, foi bem melhor agora. Bem melhor. Se você usa no ar, parece que é melhor, cara. É o que eu compreendi aqui. Eu ia falar pra vocês que eu tava com a outra skill por conta dessa aqui não ser tão boa. Vocês viram? O teste inicial... Pô, Ido. Não foi o mesmo damage, tá ligado? O teste inicial foi menos. Bem menos. E agora foi mais. Eu vou testar. Eu vou ficar aqui também, né? Pra rilar. Mas eu preciso testar de novo no chão. Isso é uma parada que a gente tem que confirmar testando várias vezes. No chão agora, ó. No chão. Toma. Lancei. Vamos ver qual que vai ser o damage. 20 mil. Cara, tá bem esquisito isso. Porque tem hora que vai um damage, tem hora que vai outro. O que que tá acontecendo, mago, mago? Por que que aquela hora deu 14 e dessa vez deu mais? Se é porque eu mirei mais no chão e não pegou direito? Eu vou usar de novo aqui pra confirmar. 16, 19. É. Realmente agora eu fiquei bem confuso. Parece então que o V é melhor mesmo que o V antigo. Pelo menos, é, tem que ser. Mas eu testei uma vez. Deu 10, 14. Agora tá indo mais. Sentido? Não faz. Não faz sentido. Deixa eu testar contra esse NPC aqui, cara. Deixa eu ver como é que vai ser. Toma. Usei aqui. Será que vai dar hit kill? 22, 25, 27, 28, 30. Cara, 33, sinistro. Realmente. Eu acho que você tem que acertar em cheio pra dar isso tudo. Se não acerta em cheio, obviamente não vai ser esse damage. Mas, agora eu queimei a língua, né? O que eu tava falando no começo do vídeo caiu por terra. A mago, mago, em todos os quesitos, é muito sinistra, cara. Muito sinistra. Eu vou usar aqui assim, ó. Um aleatório, vai. Não veio do nada. 17, 18, 19, 20. É. Depende de quantas pedras de magma você acerta. No inimigo. Se você acerta pouco, dá menos damage. Quando você acerta mais, dá mais damage. Mas é meio tenso, né, ó. Vou falar pra... Vou jogar aqui assim. Toma. Lancei. E vamos ver. Tá. Ele conseguiu sair bem na hora que eu usei a skill. Essas coisas só acontecem comigo, cara. Sempre que eu uso negócio, o cara conseguiu escapar. Vou usar mais uma vez aqui o Griffon. Então, dessa vez, ele não vai estar com o hack de observação ativado. Toma. Explodiu. Dois, quatro, três mil de dano. Só essa skill de movimentação, cara. É sinistro, ó. Ó, eu vou usar aqui de novo. Na loucura mesmo. No aleatório. Choveu. Beleza. Tá. Realmente. Tá um damage pesadíssimo. Tá pesadíssimo o V aqui. É absurdo, cara. É absurdo. Agora ficou muito forte. Não sei por que a primeira vez que eu testei não foi tanto damage. Provavelmente deve ser porque eu não tava pegando direito, mas dessa vez pegou. Tá pegando em cheio. Então, eu acho que a única skill que não dá tanto damage deve ser o C. Deixa eu ver. Não, o C dá muito damage. O X eu acho que não é o mais bruto, não, cara. O X também é muito... Eu não sei mais, cara. Eu já não sei mais. A mágoa é pelona pra caramba. Não tenho o que dizer. É muito sinistra. Eu no começo achava que não era, mas realmente é demais, cara. Demais, demais, demais. É muito poderoso. Ó, usa aqui de novo. Choveu, tu homem. É sinistra, cara. Sinistra. Tem que contar com o damage das bolhas de magma que ficam em volta. Eles contribuem muito no damage. Mas pra boss, a mágoa é muito sinistra. Ficou muito, muito quebrada, cara. Muito, muito forte. Eu gostei pra caramba dela. E um detalhe interessante que tem que ver é que agora se você pisa aqui na água, você... Como é que eu posso dizer? Deixa o resto de magma aqui, né? Deixa o rastro e você consegue ficar aqui tranquilão. Beleza? Exatamente como no Grand Peace. Antigamente não dava pra fazer isso aqui. E aqui você tem uma skill, acho que é o Precipitate. Deixa eu ver se é esse. Que você também faz um monte de magma no chão. Eu acho que é o Annihilate, cara. Não, não é o Annihilate. É o C. Não, não. É o Annihilate, sim. Tá vendo ali? A gente usou e ficou esse riozinho de magma aqui sinistro. Que fica um tempinho e dá pra ver aí como que a Mago tá bem bonita. Beleza? Então é isso aí. A Mago é a mais poderosa, pelo menos diante do meu ponto de vista, das frutas Awakened. Superou até mesmo a Gura. A Gura ela foi nerfada, né? Então é o que eu tenho a dizer. Beleza? Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí. E entendido. Mago, Mago tá roubadíssima. Roubadíssima demais. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e fui. E aí